Aí o Falcão, belo drible, ele vai pra cima, de três dedos ele encontra lá do outro lado o time do Brasil. Vem produzindo com o Jackson, contra-ataque ucraniano, jogada perigosa, bateu pro gol! Gol da Ucrânia! Veja de novo, contra-ataque puxado, passou entre as pernas. Do Léo Oliveira, fundo no gol, a Ucrânia sai na frente. Olha o contra-ataque novamente da Ucrânia. O chute pro gol, 2 a 0 Ucrânia, Zurba! Gol da Ucrânia! Amplia a vantagem, 2 para a Ucrânia, 0 pro Brasil. Olha a seleção brasileira que apresentou problemas no amistoso contra a seleção portuguesa, justamente nos contra-ataques, já sofre dois gols em contra-ataques. E o torcedor de Uberlândia é exigente. Pichote ganhou, fez o toque pro cima e quem sabe o primeiro Danilo! Gol do Brasil! É o primeiro da reação brasileira! O toque do Pichote pro Cime! O Cime não foi, fominha, rolou pro Danilo, fundo no gol! Dois para a Ucrânia, um para o Brasil! Jogo de volta, Libertadores da América, olha a tabela pro Falcão! Gol do Brasil! E é do melhor do mundo, é do Falcão, pra empatar o jogo! Olha o passe do Gé! E o Falcão encheu o pé, a bola passou entre as pernas do goleiro. Tudo igual, dois para o Brasil, dois para a Ucrânia. Troca passes do Brasil, pro Danilo no Cime, olha o toque pro gol! Gol do Brasil! Pichote! O Brasil comanda o placar! Três para o Brasil, dois para o Câmara, o Pichote foi só empurrar pra rede. Já é o segundo passe do Cime, é o segundo gol que o Cime deixa o companheiro na cara. Daqui a pouquinho tem América e Santos, olha o Cime de novo, agora é o seu Cime! Gol! Gol do Brasil! E a do Cime que já deu dois passes pra gol, agora ele faz o dele e comemora muito, o Brasil amplia! Quatro para o Brasil, dois para a Ucrânia, essa é a seleção brasileira de futsal. Marcelo Rodrigues. Às vezes um puxão de orelha, um susto. A desvantagem do Brasil é que as equipes da Europa não têm colaborado muito com o Brasil. Olha o Cime, já ganhou na antecipação, entregou pro Danilo, ele corta pro meio, vai bater pro gol! Gol! Gol do Brasil! E é do Danilo, que jogada na seleção brasileira, hein? Bola de pé em pé, o Danilo corta pro meio, bate cruzado, fundo no gol, é o quinto na seleção brasileira. Cinco para o Brasil, dois para a Ucrânia. Aí o Cadeia. O chute pro gol, o Dimitro defendeu, largou pro gol! Gol! O Marinho do Brasil! O Dimitro deu de presente esse gol pro Marinho, né? Quando ele viu a bola estava ali, ó, pra ele empurrar pro gol! E o Brasil chega ao sexto, seis para o Brasil, dois para a Ucrânia. Agora é a hora do show, né? Botar o Jackson aí também, o Falcão pra dar a lambreta. Olha o Cadeia, ganhou, fez o passe pro Gé! Gol! Um do Brasil! Mais um na seleção brasileira e agora do Gé! Ali o Cadeia mostrando personalidade, tá chegando agora na seleção. Não, poderia finalizar, preferiu o toque do Gé! E o Brasil amplia! Sete para o Brasil, dois para a Ucrânia.